Nós continuamos a ter os desafios da requalificação na nossa mesa, continuamos a ter os desafios do déficit habitacional na nossa mesa. Como eu disse, esperamos poder desenvolver os programas com maior intensidade com a atração do investimento privado. Queremos muito que o investimento privado entre nos programas da habitação social, porque o que nós temos visto até hoje é que esse investimento tem sido muito canalizado para a habitação de alta renda, para os grandes negócios. Nós temos estado a trabalhar com as entidades, as associações ligadas ao negócio imobiliário, no sentido de fazê-los ver da necessidade e do interesse de ambas as partes, de que eles estejam conosco também visando a habitação social. Pensamos que esse diálogo tem estado a fluir de boa maneira. Então, as nossas metas, a nossa perspectiva, para além daquilo que é o cumprimento das nossas tarefas que estão consagradas no Plano Nacional de Desenvolvimento e nos sucessivos planos de investimentos públicos, é também esta, de podermos estabelecer cada vez mais as parcerias com o setor privado. Lançamos as sementes que nos permitem abordar o 2014 de forma diferente, porque vamos, em muitos casos, fazer, digamos, a gestão de muitos projetos que nós conseguimos lançar este ano e pensamos que sim, pensamos que o ano está positivo.